Quando não existia televisão, quando não existia televisão, quando não existia meio de comunicação direta, assim, ágil e tal, então quando chegava o circo, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro investimento que teve foi o circo. O circo, através do circo, é o ponto da vida, o circo é o ponto da vida, aí a gente escreveu o circo. O dia do circo e do teatro. Segundo Antônio Carlos, na Globo noticiou, o dia do circo falado, quando na época do Vitei, a propaganda que teve palhaço era divulgada. Muito antes da televisão existir, o circo marcava a presença, proporcionando-lhe espetáculo e alegrando muita gente. Na época também não existia carro de divulgar propagandas, isso ficava a critério do palhaço e da gurizada em banco. Ele estava palhaço, então o palhaço se vestia de palhaço, montava um jegue de costas, e ia um comandante puxando o jegue, e ele treinava a gurizada. Ele disse assim, quando eu fizer assim para você, eu não se responde. Então eu dizia assim, hoje tem espetáculo? Tem, se ensinou. Às oito horas da noite, tem, se ensinou. Muita gente, muitas crianças não tiveram a oportunidade de que ele estrapalhasse. E eu gritei, então o motivo por que eu fiz essa coisa, para divulgar, porque naquele tempo não tinha os meios sofisticados que tem agora, a propaganda através de rádios, de carros pela rua, pela televisão. Não tinha televisão também, então a televisão veio trazer para o converse, para as nações, para as nações, como um computador, que é uma invenção do homem também, e isso aí facilitou muita coisa. Tem até telefone, telefone tirando foto, aquele negócio ali, quer dizer, isso aí é um progresso chegando, né? Quando em tempo de criança, palhaço também, ditei, para o circo entrar de graça, e é um espetáculo, a noite, entrei. O moço do circo se trajava, com roupa e característica de palhaço, colocava no nariz um objeto vermelho para, naquela infração, para dar aquela infração à imagem. O palhaço montava de costa em cima de um jegue jovem. A fé do jegue agorizada vinha acompanhando, respondia ao palhaço que ele vinha perguntando. Eu me lembro muito bem do que o palhaço perguntava, e a negrada respondia, todos eles sejam amados. O palhaço é uma negrada. Hoje tem espetáculo, aí vem a passe dele, olha ela. Hoje tem espetáculo, a negrada. Vem, Cecilio. Às oito horas da noite, é Cecilio. Na praça principal, justamente Cecilio. Anima a negrada. E o palhaço que é ladrão de mulher? Eu vou abrir e volto já. Quando eu falei assim, a negrada, vou comer maracujá. Então, o palhaço está na rua e tal. Então, isso aí é uma parte da minha infância, para entender, não é? Isso aí, pouca gente. Eu já tenho 71 anos, né? Então, eu conto que eu morava em São Luís do Turu, interior de Fortaleza, a 14 legrada do Ceará, para São Luís do Turu. São Luís do Turu ia para essa estrada de serra, Tururu, lá onde impera as serras, por exemplo, né? Então, eu morei em São Luís do Turu, em 1944 a 1950 e 47. Eu morei lá em São Luís do Turu. Perdi minha mãe, não vi, não vi no Fortaleza. Então, tudo isso. Agora, é muito bom a gente divulgar essas coisas dos antigamente, dizem o Rodrigo Paraguaçu, né? Então, foi que as pessoas, essa rapaziada, essa rapaziada, esse pessoal, esse jovem, fizeram conhecimento de como era, porque todo o tempo, havia sempre um jeitinho, o nordestismo, teve um jeitinho todo especial, de bom as coisas, tá entendendo como é o meu lugar? Você sabe que a literatura do Cordel, ela impera muito no Nordeste, no Nordeste. Então, eu já pensei, comprar um bocado de literatura do Cordel, e saí na minha bicicleta, oferecendo para os meus amigos. Eu chego aqui, eu digo, pô, compra uma. Tu compra uma, o vizinho lhe compra outro, todos os amigos compram outro. Aí, eu chego naquela casa do Sebo, aqui da Tiradentes, não sei se você conhece onde é, aí eu perguntei, você tem um criatório de Cordel? Eu disse, não, não tem. É coisa interessante. Aqui é o Sebo e não tem, não. Não, não tem venda. Não tem venda porque não coloca. É aquela história, né? Você, com essa sua boa vontade, essa sua criatividade, você está divulgando aqui. A coisa mais bela do mundo, quantas artes mais bonitas do mundo, que se chama a literatura. Você está divulgando aqui, a literatura. É através dos livros, está entendendo o que é? Através do livro, é que se evita tirar muitas crianças da rua, está entendendo o que é? O livro é cultura, a música é cultura, a música fala por nós. E complementando, o livro divulga, e dá justamente a cada cidadão com o direito, a oportunidade, de ser feliz. Porque a felicidade só vem através do saber. O saber acompanha seu dono até o fundo. Uma grande nação é construída através de bons livros e grandes homens. Os grandes homens se fazem através de quem dá cultura. Está entendendo o que é o verdade? Machado de Assis foi um escritor, tem os grandes poetas, Olavo Braz Martins. Olavo Braz Martins. Ele foi um escritor, foi um poeta, foi um dos grandes líderes. Então, ele diz assim, até nas flores se nota a diferença da sorte. Umas são feitas na vida, outras são feitas na morte. O definido as rosas, como realmente elas são, elas definem a beleza delas. Ela tudo é bela nos jardins, nos eventos, como também tem as flores, que definem aquele sentimento, aquele sentimento que se chama o amor pelas pessoas que pereceram, que já morreram. Então, isso é muito bom. Então, eu louvo o senhor, eu dou o maior ponto ao senhor. Bom dia. Bom dia, pode entrar. Quem é o responsável aqui? Nós todos. Eu, você e todo mundo. Prazer, Martel. Prazer, Martel. Eu estou morando aqui no lado, na tarde da Esplanada. Eu tenho uma pacoteira de revistas lá. Pronto. Só que são revistas de muito tempo, sabe? Não tem problema. O interior do estado não tem nem essas de muito tempo. Só que elas estão bem conservadas. É super interessante, com a batizão, sabe? Bacana. Aí, tu tem gostos de pegar lá? Onde é que é? Estradas Esplanadas. Aqui? É. É assim. Do lado da lavagem. Não, tudo bem. A gente vai lá buscar. Estou só esperando chegar mais gente, né? A gente já começou a nossa pororoca cultural. Se eu puder trazer, eu trago. Se eu vou poder trazer assim, não tem problema. Traga. A hora que você quiser, trazer, você traga. A gente vai estar hoje aberto aqui, 15 horas. 15 horas. Até a meia-noite nós vamos estar abertos. Está funcionando na mala. Já começou. O dia, o dia. É. Já começou. Ele já está aqui recitando umas poesias, contando algumas histórias. Essa é a nossa casa. Isso é cultura. Cultura popular. Então, tá bom? Tá bom? Valeu. Um abraço, Martel. Tá vendo? E o senhor é o... Esse aqui é o seu Barbosa. Cara, eu sou Barbosa Oliveira. Eu sou muito... Eu sou... Eu sou... Fã... E condicional... Da... Da cultura. Da cultura popular, né? Da cultura popular. É aqui que a gente... Escolhe as amizades da gente. É através... Dizem-me o que quem anda. Dizem-me o que quem anda. Dizem-me o que quem anda. A pessoa que se disser que ele anda. O homem é o produto do meio. E a gente vive de acordo com o meio. E a gente quer viver neste meio, né, Salvador? Eu tive a oportunidade de conhecer esse monstro que está se dedicando à sua vida, à literatura, às obras, às grandes artes. A grande sabedoria dos grandes escritores. Isso é muito bom. Valeu. Sr. Barbosa, obrigado. Ele está abrindo aqui a... Hoje a nossa pororoca cultural e cidadã. E que vai ficar aqui 15 horas aberto, até a meia-noite. E você também é convidado a vir. E fazer a sua arte, mostrar o seu valor. Todo mundo tem um valor. Valeu, galera. Eu fui a oportunidade muito, muito antes.